Posso falar para vocês que existem dois tipos de gasto de energia. Um é o físico, mas não necessariamente o físico supri a necessidade de gasto de energia de um cachorro. Depende do cachorro. Se você tem um cachorro que precisa de um gasto de energia muito grande, é impossível para a gente dar um gasto de energia físico para esse cão. Qual é o outro gasto de energia? Mental. Quando a gente trabalha a mente do cachorro, ele também se cansa. Vamos pegar uma analogia fácil aqui. Se você sentar, sei lá, advogado, médico, dentista, não sei quem são vocês, muito prazer. Mas se vocês sentarem para estudar sobre o trabalho de vocês, sobre alguma coisa, já se sentiram levantando? Nossa, estou quebrado. É a mesma situação com o cachorro quando a gente põe ele para trabalhar a cabeça. Para pensar o que ele tem que fazer para ele ganhar. Amigo, o que você tem que fazer para você ganhar o que você quer? Encontra para mim o que você tem, o que você gosta e eu te dou. Ou aquilo que vai te gerar uma recompensa. Então, ele tem que usar a cabeça e automaticamente usar o corpo. São duas coisas para a gente gerar gasto de energia. O Dash tem um comportamento muito alto de caça. É um cachorro que precisa de caça, de movimentação, de algo que se mova. Duas coisas são extremamente importantes. Uma é o gasto de energia, então o passeio não vem sendo efetivo. E o estímulo de brincar com o cão está sendo um estímulo que não é o estímulo recomendável. O que você tem que fazer é transferir essa brincadeira muito para o brinquedo. Então, você vai continuar a brincar de caça com o seu cão, só que você vai dar esse estímulo de caça para o cachorro no brinquedo, não mais no humano. Você tem que trocar o foco do cachorro, ele tem que entender que não é saindo que ele vai ter o brinquedo. Não mais a pessoa vai sair e ele vai ter o que ele quer, que seria morder algo ou disputar algo ou então ter o estímulo de caça. O que vai acontecer é o que? Você vai gerar estímulos para ele dentro, focado em você, para que ele não tenha mais que buscar o que está na frente dele, que seria a pessoa. Então, você vai dar a caça, você vai dar o que ele quer do seu lado, com você. Vamos botar o nosso cachorro dentro de casa e aí a gente quer que ele fique dormindo o dia inteiro. Isso a gente está completamente errado. A gente precisa dar gasto de energia, a gente precisa dar atividade física, a gente precisa levar nosso cão a correr, a gente precisa levar nosso cão para brincar, a gente precisa explorar novos ambientes com o nosso cachorro, a gente precisa fazer passeios diferentes. O gasto de energia é muito importante para o nosso cão, tá? Então, essa questão do preguiçoso, ele entra muito num processo de hiperalimentação e falta de estímulos, falta de reforço, falta de passeio, falta de estímulos físicos. O que é um processo de caça? Cachorro não tem comida à vontade nunca. Se o cachorro de vocês tem comida lá disponível 24 horas do dia, já corta isso, tá errado. O cachorro tem que ter comportamento natural e a comida nunca veio num prato para ele. Ele sempre teve que fazer alguma coisa para comer. Não é porque ele não vai se alimentar de comida que ele vai comer o sofá, aquilo não é comida para ele, aquilo é caça. Vocês viram o vídeo do Chico? Pô, viralizou pra caramba. Aquilo é a pior coisa do mundo. Um cachorro em um ambiente pobre, que não tem o que fazer, ocioso pra caramba, provavelmente aquele cachorro não passeia nunca, não tem um gasto de energia físico, não tem um gasto de energia mental e tem um baita de uma cama com cheiro delicioso. Aí ele vai, tira o negócio, descobre e solta uma espuminha. O que é isso na cabeça do cachorro? Dilacerar um animal. Pra ele depois entrar no processo de se alimentar. Então quando você entra, deslocamento, caça, aí você põe a comida pro seu cachorro, ele come, depois ele não destrói o seu sofá porque ele vai dormir. Processo natural. Deslocamento, caça, come, dorme. O cachorro vive disso. Sempre. Rafa, eu tô dando a comida quando eu chego em casa. Ele tem que fazer alguma coisa pra comer? Ou simplesmente tá no prato? Eu dou, eu dou às vezes na bolinha lá que sai a, tem um buraquinho, sabe? Na pet ball. Isso é um processo de caça. Não no pote. No pote não é caça. No pote já pula o caça e vem. E vem pro comer. Essa bolinha é caça. É caça. Porque é um algo que se movimenta e que o cachorro tem que fazer alguma coisa pra tirar a comida de dentro. Então é uma caça. Tá? O que você pode fazer é dificultar. Quanto mais difícil é a caça, mais gostosa é a comida. Te deu mais trabalho pra cozinhar. Quando dá mais trabalho pra cozinhar, você come com mais gosto. Provavelmente o seu cachorro tem uma coisa que a gente chama de transtorno compulsivo obsessivo. Tá? Que é o toque. Né? E geralmente isso acontece porque são cães. Principalmente bórdias, tá? São cães que tem uma capacidade de gasto de energia enorme e a gente nunca vai conseguir suprir. Pelo menos uns dois anos atrás eu fui pra um seminário em Franco da Rocha, aqui em São Paulo, no canil central. No canil de Franco da Rocha. E eu vi uma situação dessa com um border core dentro da baia. E nessa baia tinham quatro manchas na parede. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Esse cachorro vivia fazendo o seguinte. Ele vivia assim. Um transtorno compulsivo obsessivo. Esse cachorro tava em processo de treinamento. Tá? Então ele não tava tendo gasto de energia efetivo. Era um cachorro que tinha acabado de chegar à corporação. Ele não tava ainda sendo treinado, trabalhado. Então por isso ele tava nesse processo, nesse transtorno. Por quê? Muito provavelmente esse cachorro saiu de um lugar que tinha um pasto. Que ele conseguia viver solto. E ele entrou pra um processo novo na vida dele. Que era uma baia. Enquanto esse cachorro não passou por um adestramento que fosse efetivo. Então... E quando eu falo adestramento efetivo. É a introdução de coisas novas na cabeça. Eles só conseguiram quebrar isso quando o cachorro... Ele ficava na baia pra dormir só. Ou ele ia pra baia pra dormir. Hoje ele é um cachorro operacional. Então ele trabalha um dia e descansa um dia. Trabalha um dia e descansa um dia. Então quando ele trabalha, ele fica cerca de... Eu acho que o turno do pessoal lá é de oito horas. Então isso pode ser a mesma situação do seu cão. Pela falta de talvez um gasto de energia efetivo. Ou de algo que ele precise. Ele gerou esse transtorno compulsivo ou obsessivo. Que está linkado diretamente a um barulho. Ele não tem sempre isso. Que era o que esse cachorro tinha lá na corporação. Mas ele tem quando tem um barulho. Então quando tem um barulho, ele liga a chave. Ele fala, eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer alguma coisa. Uma coisa que eu gosto de passar pra vocês é que... Não só trabalhar... Óbvio, a parte física é muito importante. Mas a parte mental também é muito importante. E dependendo de alguns cães... Vamos lá. Border Collie, Pastor Belga de Malinois, Husky... Eu posso falar que eu derrubo a Scully, que é uma Austrália, com físico. Ela não precisa muito do mental, não. São cães que é muito difícil de você derrubar só com físico. Só com gasto de energia físico. Aí o trabalho a ser feito é o gasto de energia mental. E não só, necessariamente, o gasto de energia mental vai ser só com o enriquecimento ambiental. Ele pode ser, sim, com a introdução de comandos. Mantenham o gasto de energia físico e trabalhem o gasto de energia mental. Sua meia de brincar é essa aqui que tem cheiro de petisco, que tem cheiro de comida. Você abre ela, pega o pote de ração, enfia dentro, deixa lá um dia. No outro dia você tira, ou então você passa a ração lá no negócio e põe pra ela brincar. Você vai ver a loucura do cachorro. Você vai entrar nesse processo que a gente acabou de falar, que é a ativação de cognição. Isso tá muito ligado ao cachorro, que ele capta o odor do pelo do animal que a mãe abateu. Aí ele vai em busca do pelo do animal que a mãe abateu. Tá vendo onde a gente chega em você? Não vai ser mais o pelo, mas vai ser o cheiro. Exatamente, fantástico. A tecla maior que tem que se bater todos os dias é gasto de energia. E quando fala gasto de energia, o que vem na sua cabeça? Tem corrente de louco. Beleza. Só isso. Não, brincar com a gente, vai. Coisas que eu sei hoje. Tudo isso é físico. E aí a gente faz uma analogia. Pô, sei lá, entrou um trampo mega f*** pra fazer. Eu ficar sentado na frente do computador, às vezes é mais cansativo do que eu correr uma hora na esteira. Então, quando você não tem o físico, você tem que ter o mental, exato. E aí entra a parte de treino, que aí se o cachorro já estiver pronto, é uma parte de manutenção. É um reabastecimento, uma calibragem. Senão você vai ensinando. Senão você vai ensinando coisas novas. Agora, o cachorro tá pronto, a calibragem tá boa, você fica em comando novo. Sempre tem alguma coisa nova. Se o cachorro não consegue fazer uma coisa, o que ele faz? Pergunta. Ele vai procurar outra, né, pra fazer, né? Exatamente. Ele vai procurar outra. Ele vai procurar outra. E aí é a hora onde o dono entra. A outra tem que ser a coisa certa. Você tem que ser o cara que vai ser o provedor dessa nova coisa que ele vai fazer. E essa nova coisa que ele vai fazer tem que ser algo certo. Senão ele vai arrumar outra coisa pra destruir. Beleza, inibiu a cama. O cachorro não sobe na cama. Ok, ele vai entrar no armário. Ele vai destruir o armário dela se ela não mostrar o que ele tem que fazer. Isso não só pra você, tá? Pra todo mundo, galera. Se o cachorro não consegue fazer o que ele quer fazer, ele vai buscar outra coisa pra fazer. Quando ele busca essa outra coisa, é o momento de vocês. Essa outra coisa tem que ser provida de vocês. Tem que vir de vocês. O que você vai fazer? Então, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Muito das coisas que acontecem, elas esbarram na falta de gasto de energia. Por quê? Nós temos gasto de energia. Nós nos damos gasto de energia. O simples fato de sair e trabalhar, ou de sair de casa, isso gera gasto de energia. Diferente do que acontece, às vezes, com os nossos cães. E aí, a outra coisa é entender também que os cães, eles vieram de um comportamento primitivo, de um local primitivo, de um local onde eles viviam soltos, onde gastavam energia 24 horas ao dia. Onde tinham coisas pra fazer 24 horas ao dia. 24 não, porque dormiam. Mas, a todo momento, eles estavam em busca de algo, geralmente alimento. Então, isso dava um gasto de energia. Depois, ele comia e dormia, hibernava. O que tá faltando pro nosso cão é isso. É ter algo, não pro nosso, pros cães de todo mundo. É ter algo que realmente dê gasto de energias efetivos, pra que o cão consiga se manter equilibrado durante o resto do dia. Na verdade, como o seu cachorro, a referência que ele deve ter de brincadeira é essa, ele só brinca assim. Quando, não sei se você já começou a introduzir comando ou outras coisas, quando você começar a fazer esse processo, você vai ver que ele para de querer só esse tipo de brincadeira e ele vai buscar outros tipos de brincadeiras que lhe dão os recursos, ou que lhe dão pagamentos. Então, ele vai começar a expor pra você comandos, tipo, ó, tô sentado. Ó, tô deitado. Quando a gente trabalha o target, ó, tô no target. Quanto mais coisas você coloca na cabeça do seu cão, mais coisas ele tende a mostrar pra você pra receber recompensas. Ele não fica preso só no brinquedo. Ele não fica preso só na bolinha. Ele não fica preso só no senta. Quanto mais você interage, quanto mais coisas, quanto mais abre a cabeça dele, mais ele tem assunto com você. E aí, eu até falo que nem, quanto mais assunto a gente tem, mais legal fica a nossa conversa. E menos a gente quer parar de conversar. Entende o que eu tô querendo dizer? O porquê que a sua... Eu tô falando conversa, tá? Mas o porquê que a sua conversa com ele chega um momento que acaba sendo chata. Porque é sempre o mesmo assunto. É tipo ele querer falar de futebol com quem odeia futebol. Vai chegar uma hora que o cara vai falar, cara, eu não aguento mais. Quando você dá outros assuntos pro seu cão, ele vai te expor outros assuntos. E aí a conversa fica mais legal, fica mais dinâmica. Cada hora fala de futebol, fala de política, fala de não sei o quê, fala não sei o que lá, fala de cachorro, fala de não sei o quê, não sei o que lá. E fica cada vez mais legal. A gente compra um monte de brinquedo. Não compra? Porque a gente não sabe usar os brinquedos. Parece um zoológico a casa, assim, né? Você vai andando assim, tropeçando. O que que acaba acontecendo? O que que é o brinquedo pro cachorro? No comportamento, o canino, tá? Não vamos falar, ah, não, Rafa, o brinquedo pro cachorro é um brinquedo. Óbvio, sempre um brinquedo. No comportamento animal do cão, no comportamento primitivo. Quando a gente fala de cachorro, a gente tem que trabalhar com o cão como se ele fosse um cão primitivo, que ele tem que caçar pra comer. E aí a gente traz esse comportamento que ele tem pra dentro de casa, só que a gente tem que remodelar. Então, o brinquedo pro cão, ele é sempre, sempre, sempre caça. Enriquecimento ambiental. Alguém já ouviu? Provavelmente vocês já tenham ouvido falar sobre isso, tá? E o enriquecimento ambiental, o que que ele é? É uma coisa muito louca, muito maluca, que talvez não faça sentido pra vocês, mas pros cães é animal. Básico do enriquecimento ambiental, a criação de um ambiente mais complexo e interativo. O que seria ter um ambiente mais complexo? Hoje, pros nossos cães, dentro das nossas casas, é tudo muito fácil. Tudo é muito fácil pra ele. Ele tem carinho na hora que ele quer, ele tem comida na hora que ele quer, ele tem petisco na hora que ele quer, ele sabe pedir, ele sabe fazer o mimo, ele sabe tudo. Então, tudo é muito fácil pra ele. E quando a gente entra com o mínimo de complexibilidade e torna o negócio mais interativo, mais divertido, fica muito melhor pra ele. O que que é o enriquecimento ambiental? São desafios físicos e mentais similares ao que o cão vai encontrar em seu ambiente natural. Onde que é o ambiente natural do cachorro? Não é dentro da nossa casa. A gente, entre aspas, é um zoológico. Se a gente for pegar a fundo, a nossa casa é um zoológico. O cachorro não nasceu pra viver dentro da nossa casa e a gente transformou isso. Então, o mínimo que a gente pode fazer é enriquecimento ambiental pra dar uma melhor qualidade de vida pra esse cão, pra esse animal que tá dentro da nossa casa. Tá bom? E como? Complexibilidade, coisas interativas e desafios. Desafios é animal. Por que que é animal? Por que que é legal? Porque trabalha tanto a parte mental do cachorro quanto a parte física. Quando a gente trabalha esses dois pilares, a gente tem cães muito mais equilibrados, muito mais tranquilos, muito mais atentos e muito mais inteligentes. Um dos benefícios é a gente diminuir a ansiedade. A ansiedade é muito falado hoje, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso porque tudo vive ansiedade. Meu cachorro é ansioso, meu cachorro é ansioso, meu cachorro é ansioso, meu cachorro lática ansioso. Meu cachorro faz estímulo no lugar errado, é ansioso. Meu cachorro não sabe o que? E não necessariamente. Mas a gente diminui muito a ansiedade real, tá? Segundo, a gente promove uma felicidade e um aprendizado. A todo momento que o seu cachorro ele tá tendo comportamentos naturais, enriquecimento ambiental, ele tá aprendendo alguma coisa sempre e ele tá tendo uma grande felicidade. Por quê? A felicidade maior é a interação. O que que é pro cachorro? Interagir com a gente, com outro cão, com outro animal. A gente aumenta o gasto de energia mental e o físico também. Melhora a cognitiva, o que que é? O cachorro fica mais inteligente. Ai, tá com um cachorro lá que não tem tranquilidade nenhuma. A gente aumenta essa tranquilidade desse cachorro, ele fica mais de boa, ele fica mais tranquilo, ele fica mais ok. Porque às vezes a gente coloca dentro da nossa casa e, cara, e agora? O que que eu faço, né? É tipo, pai de primeira viagem, né? Chorou, balança, não balança, não é mais ou menos assim? Vamos botar enriquecimento ambiental pra esse cachorro pra ele ter uma tranquilidade maior. Não é, vou usar enriquecimento ambiental e vou acabar com os comportamentos inadequados. Não. Ele ajuda a gente acabar. uma coisa nossa que a gente acaba passando pros nossos cães de que se ele ficar sozinho por muito tempo ele pode pirar, entrar em paranoia ou qualquer coisa do tipo. Mas o que acaba acontecendo é que o cão sozinho em um ambiente restrito, ele precisa buscar coisas pra fazer, ele precisa interagir, ele precisa mostrar, ele precisa se mover, então ele precisa ter um gasto de energia físico e mental. A mesma coisa uma pessoa dentro de uma cela, um preso, ele não tem o que ele fazer ali, e aí ele acaba, sei lá, muitas pessoas desenvolvem coisas boas e muitas pessoas desenvolvem coisas ruins, né, dentro de uma cela. Então você pega presidiários que fazem projetos lindos de, sei lá, de arte, de poema e tem cara que fica lá matutando de como sair de dentro daquele lugar, tá? Então a base mais ou menos é essa que dá pra comparar. Então a melhor forma pra se deixar um cão sozinho durante muito tempo é dar um gasto de energia efetivo de qualidade. Cara, nada no comportamento é matemática, beleza? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá sempre na cabeça. Nada é matemático, 2 mais 2 é 4. Às vezes, no comportamento, 2 mais 2 dá 18 no comportamento, tá? Falando assim, na zoeira, matemática completamente errada. Mais uma coisa que eu posso te falar, você tem um filhote. A bateria do filhote, ela carrega muito mais rápido do que a bateria do cão adulto. O ideal pra treino que a gente fala é quantidade de meses do cão, quantidade de minutos. Então, se você tem um cão de 12 meses, você vai treinar 12 minutos. Se você tem um cão de 5 meses, você vai treinar 5 minutos. Do mesmo jeito que a bateria acaba muito rápido, ela recarrega muito rápido. Então aí, que nem o processo de treino seria 5 vezes ao dia, não sei o quanto, e quanto tempo. Tá com 2 meses. Então, seriam 5 vezes ao dia, 2 minutos por treino. Bem rápido. Porque a bateria dele acaba muito rápido, mas ela retoma muito rápido também. A capacidade do seu cachorro ainda é muito rápida. É igual você botar um cara que nunca correu numa esteira. Cara, 5 minutos, o cara tá morto. A relação de bem-estar pra mim, ela funciona da seguinte forma a qual eu vou transmitir pro meu cão. Eu quero tentar espelhar ao máximo que ele tenha tudo o que ele teria se ele vivesse no seu instinto primitivo, se ele vivesse no mata, se ele vivesse em matilha. Então, eu tenho dado o máximo de deslocamento, então quando eu falo em deslocamento, é sair de um lugar e ir ao outro, passear, levar o meu cão em diversos lugares, fazer com que ele conheça diversas pessoas, socializar o meu cão. Tenho dado também muita atividade relacionada à caça, que seria o que o meu cão usaria pra se alimentar no seu instinto primitivo, no mato, e com outros cães. O básico do cachorro é deslocamento, caça, come e dorme. Então, eu tento fazer com que o que eu vou dar ao meu cão tenha sempre essa base. E essa é a relação que eu levo de bem-estar ao meu animal, aos meus animais, aos meus cães. Diferente da relação que as pessoas têm aí. Então, se você acha que tem um cachorro pra ele ficar preso dentro de um local, é legal. Se você acha que, ah não, o meu cachorro pode ter o que ele quiser, isso é legal, eu acho que a sua relação de bem-estar com o seu cão, ela não se encaixa. e aí eu trocaria o seu campo, talvez um peixe ou, sei lá. Pensa bem nisso aí. Será que a sua relação de bem-estar com o seu animal, ela encaixa no instinto primitivo canino? E aí